Olá para você que acompanha o portal Roma News, a gente começa mais uma entrevista Roma News aqui dentro do portal e hoje nós vamos conversar com o deputado Celso Sabino que é o relator da reforma tributária lá na Câmara Federal e para falar junto com a gente sobre esse assunto, também a gente recebe o nosso colunista que tem uma coluna aqui dentro do portal Roma News, a coluna tributando e também dentro do giro Roma News um quadro chamado tributando Domingos Assunção com a gente, mas eu já volto a nossa conversa aqui com o deputado Celso Sabino, deputado seja muito bem-vindo a entrevista Roma News, seja muito bem-vindo ao portal e já agradeço sua participação e sua disponibilidade por estar aqui conosco. Obrigado Wesley, tudo bem Domingos, uma satisfação poder estar conversando com todos vocês aqui, a honra é minha. Perfeito, já vou passando a bola aqui para o Domingos, para a gente começar esse bate-papo já sobre essa reforma, Domingos, o que vai nortear na tua visão, o que vai nortear e o que tu tem para perguntar para o deputado? Bom, parece-me que aquilo que chamou mais atenção na proposta do governo sobre a reforma especificamente do imposto de renda diz respeito à possibilidade de tributação daquilo que nós chamamos de distribuição de lucros e dividendos. Veio como algo, parece-me que nas redes sociais negativo porque alguém que trabalha, investe, produz renda, produz receita para o erário, tinha um estímulo na não tributação do lucro que recebia e agora vai ter. Deputado, qual é a sua visão sobre essa ideia que veio do governo federal e o senhor como estudioso da tributação também, no que é que o senhor pode nos orientar acerca dessa situação? Na última semana o governo apresentou a sua proposta de reforma tributária, segunda fase da reforma tributária, que trata especificamente sobre o imposto de renda, sobre o fim da dedutividade sobre juros e capital próprio e também da possibilidade agora da tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos. A Câmara recebeu essa proposta, no mesmo dia eu fui indicado como relator pelo presidente Arthur Lira e desde então nós estamos nos debruçando sobre o tema com reuniões diárias com a equipe econômica do Ministério da Economia, da Secretaria da Receita Federal, com o Banco Central e com a equipe de corpos de técnicos legislativos, dos competentes técnicos legislativos que nós temos na Câmara, dos deputados, dos concursos mais difíceis que tem inclusive no Brasil. E paralelo a isso, por orientação do próprio presidente Arthur, nós também estamos ouvindo o mercado financeiro, todos os atores que compõem a nossa economia, a turma do varejo, a turma da indústria, os profissionais liberados, advogados, médicos, enfim, nós estamos fazendo um exaustivo, uma exaustiva peregrinação, coletando críticas, coletando sugestões e vamos agora, nessa próxima semana, também por orientação do presidente Arthur Lira, começar o diálogo com os líderes partidários, a gente já tem ouvido vários líderes no decorrer dessa semana que se passou, agora teremos uma reunião ampla com todos os líderes partidários, vamos fazer também o percurso das bancadas, com o intuito de apresentar as propostas que foram trazidas à Câmara pelo governo e construímos o nosso relatório. Muita gente se preocupa com o texto que chega na Câmara, mas eu acho que a preocupação maior deve ser com o que sai da Câmara, porque é aquilo que irá possivelmente se transformar em lei. Nós estamos trabalhando muito sobre isso. A proposta do governo, a princípio, se demonstra uma proposta coerente naquilo que ela se propõe, de promover uma justiça fiscal. Ali está previsto uma injeção direta na economia de cifras muito elevadas, por exemplo, com a correção da tabela do imposto de renda, levando de R$ 1.900 para R$ 2.500 a faixa de não tributação. O governo pretende trazer a metade de todos os contribuintes que apresentam declaração de imposto de renda pessoa física no Brasil para a faixa dos não tributados. Então, para vocês terem uma ideia, cerca de 32 milhões de pessoas apresentam declaração de imposto de renda no Brasil, pessoa física. Com essa nova faixa nós teremos cerca de 16 milhões de pessoas que não pagarão nada de imposto de renda com a correção da tabela. E para quem ganha acima de R$ 2.500,00, por ela ter um efeito progressivo, todas as outras faixas também serão beneficiadas. Há faixas que terão uma redução de carga de cerca de 60%. Então, somente com a correção da tabela do imposto de renda, nós estamos falando de uma desoneração de cerca de R$ 13 bilhões para 2022. Então, esses recursos do governo espera, todos nós esperamos que sejam aplicados na economia, através de um fomento ao consumo, de um fomento à atividade econômica de uma forma em geral. Além desse benefício que está sendo dado direto para todas as pessoas físicas que fazem declaração de imposto de renda, o governo também se propõe, no texto inicial, em reduzir a alíquota do imposto de renda de pessoa física de forma linear para todas as empresas, o que hoje está na casa de 25% para a casa de 20%, já reduzindo de 25% para 20%. Também uma desoneração muito grande que vai causar um impacto na receita na ordem de R$ 18 bilhões previstos para 2022, segundo os cálculos dos técnicos do Ministério da Economia. Então, só para 2022, usando essas duas demonstrações que fiz aqui, estamos falando de um governo abrindo mão de R$ 32 bilhões. É claro que ninguém quer, apesar de querer promover uma justiça fiscal, de querer reduzir e facilitar a vida daquele que pode pagar menos, nós não podemos ser irresponsáveis ao ponto de contribuirmos para o aumento do déficit fiscal. O déficit fiscal, nas últimas avaliações, para esse ano 2021, está na casa de R$ 180 bilhões negativo de contas públicas. Então, ao mesmo tempo que nós não queremos aumento de carga tributária, nós também não queremos promover um incremento no déficit e dificultar mais ainda as contas públicas. Ninguém quer investir num país, ninguém quer empreender num país que não tem austeridade fiscal, que não consegue manter suas contas equilibradas. Então, para fazer uma contrapartida em relação a todos esses benefícios que o governo está propondo, para os micro, para os pequenos, para pessoas físicas que estão na base ali da pirâmide, o governo entendeu de apresentar uma proposta de uma nova modalidade de tributação, que é a tributação sobre os lucros e dividendos que são distribuídos para as empresas. Esse lucro e dividendos que são distribuídos para as empresas, pouquíssimos países no mundo não aplicam essa tributação. Todos os países desenvolvidos, países membros da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apenas dois países não tributam lucros e dividendos. Se não me engano, é a Letônia e um outro país. Então, é uma prática que já é global e o governo brasileiro, depois de muitas iniciativas legislativas, eu mesmo tenho um projeto de lei assim que assumi na cana para tributar lucros e dividendos, decidiu optar por essa modalidade para compensar, de uma certa forma, o benefício que está dando aos que podem pagar menos. Em termos numérico, para você ter uma ideia, nós temos no Brasil uma elite de milionários, cerca de 10 mil pessoas que recebem por ano, em média, 230 bilhões de reais de lucros e dividendos. 10 mil pessoas recebem 230 bilhões de reais de lucros e dividendos. Isso não é tributado em nada do imposto de renda. Por outro lado, você tem trabalhadores aqui que recebem a sua remuneração, o seu vencimento e pagam 27,5%, pagam 15%, pagam 10%, pagam 7,5%. Então, o que a gente está tentando? A proposta do governo, e nós estamos trabalhando na Câmara, para que, por uma mão, fazer com que aquelas pessoas que têm uma capacidade contributiva menor recebem menos, possam pagar nada ou pagar menos do que pagam hoje. Em contrapartida, no intuito de manter o equilíbrio fiscal, fazer com que aquelas pessoas que podem muito e hoje pagam nada, passem a integrar também a base da pirâmide contributiva. Agora, deputado, como foi que você recebeu esse convite para assumir essa relatoria, esse assunto tão importante, e qual é a expectativa, na sua opinião, qual é o grande desafio de assumir essa relatoria? Eu estudo tributos há 20 anos. Eu sou editor fiscal, com muita honra, aqui no Estado do Pará, e tenho um trabalho desenvolvido na academia também. Sou aluno do curso de pós-doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Participo das comissões que vêm discutindo recentemente a reforma tributária na Câmara, que se arrasta por anos. Eu estava na sexta-feira passada aqui em Belém, em casa, quando recebi uma ligação do presidente Arthur, me perguntando se aceitaria, que ele iria me nomear para ser o relator dessa proposta. Eu aceitei o desafio prontamente, com muita honra, representar o meu Estado do Pará, representar os auditores do Brasil, representar os tributaristas, domingos, do Brasil. E estou me dedicando muito nisso para a gente fazer um texto que represente realmente essa justiça fiscal. Agora, vocês têm alguma pauta específica para trabalhar? Qual que seria um grande... A pedreira, o que seria mais difícil de trabalhar? Wesley, a gente está essa semana toda ouvindo as críticas, as sugestões de todos os segmentos. Esses que ganham muito, que pagam nada, não querem pagar. Então, a gente ouve essa grita também. Claro que o pequeno aqui que vai ser beneficiado, não tem o que reclamar, né? Mas os outros, para fazer esse ajuste, têm reclamado. A gente tem tido reuniões aí com a FEBRABAN. Almocei essa semana com o Isaac, que é o presidente da federação, que representa os maiores bancos do Brasil. Tenho ouvido os advogados. Nessa próxima semana, teremos um evento oficial com a OAB lá em Brasília. Também com os médicos, os profissionais liberais. Na próxima segunda-feira, nós vamos ouvir os representantes do setor do varejo, né? Os maiores varejistas do país. Teremos uma reunião também com eles. Na terça-feira, vamos almoçar com os líderes das bancadas que têm representatividade na Câmara. A proposta é, esgotada esse debate, essa coleta de críticas e sugestões, apresentarmos o nosso relatório em três etapas. A primeira etapa é o Brasil hoje, o sistema tributário que nós temos hoje. A proposta do governo e as nossas considerações que deverão caminhar para o nosso relatório. O presidente Arthur faz questão de que todos os unidos participem junto comigo da construção desse texto e assim será feito. Pedir um esforço pessoal para que eu possa me fazer presente em todas as reuniões, em todas as bancadas, PT, PSDB, PSL, PDT, todas as bancadas, durante as reuniões dos deputados, para apresentar o projeto, para apresentar o nosso relatório, esgotar o debate exaustivamente e assim que o texto estiver maduro, estiver bem transparente, estiver bem receptivo, ele pretende, nesse primeiro momento, que o texto ficar maduro e colocar em plenário para a votação. Já anunciou ontem que existe a possibilidade até de nem ter o recesso, para que a gente possa votar em DO e avançar nessas reformas que o Brasil clama. Perfeito. Deputado, um dos motes dessa proposta de reforma, sobretudo do imposto de renda agora, que é a segunda fase da proposta de reforma tributária, diz respeito ao fim de privilégios. Mas poucos dias depois do envio para o Congresso, nós tivemos organizações, por exemplo, como a Ordem dos Advogados, pedindo que nós, advogados, ficássemos de fora, sobretudo no que diz respeito à tributação de lucros e dividendos. Eu imagino que esse movimento da OAB desencadeará o movimento de outros segmentos também pedindo por exceção. Como é que o senhor pretende trabalhar com essa questão? E uma outra pergunta, de repente, a tributação ou o desejo de tributação da classe, que o senhor falou que não paga, que tem muito dinheiro, mas não paga, de repente não pode surtir o efeito de fazer com que esse dinheiro saia do país, que nós tivemos exemplos em países como Argentina, como França, que tentaram tributar, por exemplo, grandes fortunas, e as pessoas saíram, tiraram desses países o seu domicílio. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão do lobby das organizações e, de repente, a ideia desse dinheiro sair do país e o efeito ser o contrário? Domingo, você, como um grande advogado tributarista, sabe muito bem que o direito civil já define bem a diferença entre a pessoa física e a pessoa jurídica, a incomunicabilidade dos bens, enfim, ou vários outros institutos que separam bem a pessoa física da pessoa jurídica. Mas também você sabe que muita gente, ao longo desses últimos anos aí, no intuito de fazer um planejamento tributário, promoveu uma grande pejotização no Brasil. Muita gente saiu da física para ir para a jurídica, ocasionando que hoje no Brasil nós temos um número, quase o dobro de micro e pequenas empresas do que tem nos Estados Unidos, por exemplo. É inimaginável imaginar que o Brasil tem mais empreendedores do que tem nos Estados Unidos. Então, isso foi o resultado de uma fórmula que promoveu a pejotização. E, com isso, há uma confusão muito grande entre o tributo que é cobrado da pessoa jurídica e o tributo que é cobrado da pessoa física. Alguns somam, mas isso não é uma metodologia correta. Mas, tendo esse entendimento, o governo, na sua proposta inicial, já criou também uma faixa de isenção para os lucros e dividendos que passarão a ser tributados. Então, os lucros e dividendos distribuídos para a pessoa que não ultrapasse o limite de 20 mil por mês ou 240 mil por ano não serão tributados. Então, os lucros e dividendos desse advogado, desse médico, então, que for até 20 mil por mês, ele não será tributado com essa nova modalidade de tributação sobre os lucros e dividendos. Em relação à puga de capitais, nós estamos analisando detidamente a questão dos investimentos em offshore, dos investimentos que vêm desses lugares com tratamento tributário diferenciado para o país e há uma possibilidade grande, sim, na Câmara, fazer um aperfeiçoamento no texto que evite esse tipo de prática. E lembrando que não há, aqui ainda, a possibilidade de cobrar grande fortuna. Esse imposto é previsto na Constituição, mas ela não foi instituída no Brasil. O que está se propondo agora na proposta do Verde é tributar lucros e dividendos. Perfeito. Deputado, vou falar um pouco de política agora, porque o senhor já anunciou que o senhor está saindo do PSDB, onde, em 2019, o senhor era líder do partido lá na Câmara dos Deputados e agora está indo para o PSL. O que aconteceu? Qual foi o rio que ficou para que essa sua saída acontecesse de fato? Eu tenho um grande relacionamento, um relacionamento de muita amizade com o PSDB aqui no Estado do Pará. teve uma contribuição enorme para o nosso Estado, o ex-governador Amigo Gabriel, o próprio ex-governador Jatene. Enfim, o PSDB faz parte da história desse Estado e eu me orgulho muito de ter participado de todo esse processo, ter contribuído com a minha juventude na época. E a grande divergência ocorreu em virtude do PSDB Nacional, não foi do PSDB Estadual. O PSDB Nacional, em 2019, houve um movimento dos deputados da bancada para nos colocar como líder da bancada e nós vencemos a eleição com a maioria dos deputados que foram eleitos pelo PSDB e houve um movimento mais especificamente de São Paulo, do Palácio Bandeirante, que movimentou quatro deputados de São Paulo, retirando titulares, colocando suplentes para aumentar a nossa bancada. Começou com 29, chegou a ter 32 deputados. 33 chegou a ter deputados. E com isso, empatariam comigo numa lista e pela idade iriam me retirar da liderança. Eu aceitei, tranquilo, me conformei do jogo, se a lei prevê. Então, no outro ano, na sequência, eu fui eleito líder da maioria na Câmara dos Deputados com a indicação de 257 deputados para exercer o relevantíssimo cargo de líder da maioria naquela casa. Mais uma vez, a turma de São Paulo, lá do PSDB, e dessa feita agora, apoiada também pelo presidente nacional, se manifestou contrário, entendendo que eu seria o líder do governo Bolsonaro, ou que o PSDB não queria um líder da maioria que faz parte do governo Bolsonaro, de um bloco de centro. Acaba que o PSDB depois acabou que aderiu a esse mesmo bloco de centro que não quis que eu fosse o líder. Mas, enfim, vários ruídos. Eu sofri muito no mandato lá em Brasília, muitas restrições ao nosso mandato. Eu atribuo isso pelo fato de eu ser novo. Eu não respondo a nenhum processo. Eu não cometi nenhum ato que violasse o estatuto do partido ou o código de ética do partido, absolutamente. E eu atribuo isso à minha juventude, ao fato de eu ser do norte, ao fato de eu ser do Pará, ao fato de eu estar no primeiro mandato e de eu ter construído um grupo forte de deputados que caminham conosco até hoje. Você sentia essa pressão para que a sua saída fosse, se a sua saída saísse do PSDB, lá dentro do partido? Eu senti, foi muita perseguição mesmo e discriminação. E eu, motivado por isso, entrei com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral. e já houve, inclusive, no início dessa semana, uma manifestação do Ministério Público Eleitoral concordando com os meus argumentos que eu apresentei. E nessa ação eu peço o direito de desfiliação do partido por justa causa. Eu aguardo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Até lá, eu ainda continuo filiado no PSDB. Mas está indo para o PSL? Essa é a tendência. A tendência aí do PSL, mais por conta da sua relação com a presidência da República ou por se identificar com o partido? Eu tenho grandes amigos também no PSL, lá em Brasília. É um partido, hoje é o maior partido do país, tem 53 deputados, tem o maior tempo de televisão, é um partido muito estruturado e essa administração que está no partido hoje está se propondo a abrir espaços, a aceitar novas lideranças, a aceitar o debate de ideias, de ideologias. Então, eu me sinto hoje confortável assim que tiver essa decisão do PSL, a nossa tendência realmente é ir para o PSL. E o senhor tem uma proximidade também com o presidente da República, o senhor tem uma familiaridade com o que ele tem? O modo de gerir o governo, o senhor tem essa familiaridade com ele? Eu acredito que o presidente Bolsonaro tem feito, sim, grandes movimentos no país, está transformando a história política desse país, econômica. Eu acho que entre erros e acertos, eu acho que ele acerta mais do que erra. E eu tenho apoiado grande parte dos projetos que o governo manda para a Câmara, tenho votado grande parte dos projetos que o governo encaminha para a Câmara, mas mantenho meu mandato autônomo e independente. Eu escuto muito as pessoas na rede social, eu ando aqui em Belém e converso com meus eleitores e a gente tem que manter o nosso mandato independente. Aquilo que é para votar contra o governo também me sinto tranquilo para votar contra o governo. E essa caminhada? Porque o PSL aqui também ele caminha um pouco com o governo do Estado, é a base do governo aqui e como é que vai ser essa sua relação sendo PSL em Brasília e tendo que dialogar com o governo do Estado aqui devido a essa aproximação? Aí quando eu entrar no PSL a gente vai ver como vai organizar isso aí. Mas hoje o senhor prefere manter uma distância do governo do Estado? Estou focado em Brasília. Para dizer, falar a verdade, estou focado agora na reforma tributária. Está certo. Domingo? Deputado, ainda então sobre reforma tributária vamos falar um pouco do andamento da proposta. Nós tivemos antes da proposta da reforma do Imposto de Renda a proposta de reforma das contribuições ao PIS e a COFINS. Até onde nós sabemos parece que não teve um avanço substancial do ponto de vista de tramitação. O setor de serviço inclusive reclamou muito dessa proposta de reforma porque para ele haveria uma oneração. O senhor acha que a proposta de reforma do Imposto de Renda andará de maneira mais célebre que a proposta de reforma de PIS e COFINS? Nós estamos trabalhando muito no texto. O texto que chegou do governo ele apresenta sim alguns pontos que precisam ser melhorados, outros que precisam ser aperfeiçoados e alguns tem que ser retirados mesmo do texto. E eu posso falar para você com muita tranquilidade que todos os deputados que eu já conversei. Não existe ânimo algum na Câmara para promover aumento de carga tributária. Então nós vamos trabalhar para fazer uma equalização da arrecadação. Tudo aquilo que nós taxarmos aqueles que podem pagar mais nós vamos dar de benefício para aqueles que têm uma capacidade contributiva menor ao ponto de zerar essa conta. Então vai ter um real de aumento da carga tributária? Nós vamos trabalhar para que não. e a proposta do governo ela promove um pequeno incremento de arrecadação. Nós vamos trabalhar para queimar todas as gorduras que hajam no projeto para que cada centavo que a gente possa arrecadar aqui com a tributação dos que podem pagar mais a gente compense aqui os que têm uma capacidade contributiva menor. Entendi. Agora deputado, da minha parte uma última pergunta. Nós temos um problema sério no Brasil aliás, é uma particularidade histórica nossa inclusive. Tratamento constitucional para a questão tributária. Isso dificulta muito as propostas de reforma as mais profundas pelo menos porque inevitavelmente o texto constitucional tem que ser alterado. De repente não é interessante tirar da Constituição a questão tributária e trazer para a legislação infraconstitucional como acontece por exemplo nos Estados Unidos onde as reformas andam com mais uma velocidade maior? A proposta agora é fazer uma ampla reforma mas faseada em várias etapas. Nós devemos caminhar com dois ou três projetos desse na Câmara e mais dois ou três projetos no Senado. O acordo que foi firmado entre os presidentes das Casas o deputado Arthur Lírio e o senador Rodrigo Pacheco foi no sentido de que as matérias que forem constitucionais se iniciarão no Senado e terminarão na Câmara. As matérias infraconstitucionais se ativa do Poder Executivo vão iniciar na Câmara e serão finalizadas no Senado mas serão a proposta é fazer uma ampla reforma tributária já caminha. Eu acredito que há questões federativas relacionadas à matéria tributária que envolvem estados que movem o município e eu acho que ainda é necessário manter o mínimo de segurança também por causa desse tema. Está certo. Perfeito. Para a gente finalizar o que o senhor até falou de ser um deputado bastante novo primeiro mandato nortista e chegou a fazer parte da relatoria agora da reforma tributária reforma da Previdência e também fazendo parte de ser líder do PSDB lá na Câmara fez ou teve outras participações importantes dentro da Câmara Federal agora eu queria saber o que o senhor atribui a essa sua ascensão tão rápido porque tem deputado lá há bastante tempo que não tem todo esse destaque é sua capacidade técnica o senhor tem um bom poder de articulação o que o senhor fez de diferencial lá dentro? Eu trabalho muito mas não sei se eu estou tendo toda essa ascensão não vejo muitos deputados de primeiro mandato também que tem um destaque muito grande destaco vários colegas meus deputados deputados Silvio Costa Filho deputados Naldo Bulhões enfim eu acho que o deputado João Roma que hoje é ministro da cidadania então nós temos vários deputados aí de primeiro mandato acho que está vindo aí uma nova safra aí de políticos que tendem a transformar a história do país agora a gente trabalha muito e não sei primeiro eu não acho que eu estou tendo todo esse destaque não mas estou focado aqui na reforma tributária honrar o meu Estado fazer com que os nossos eleitores aqui do Estado do Pará se sintam representados e promover um sistema tributário especialmente na questão do imposto que incide sobre a renda mais justo efetivamente fazendo com que aqueles que podem pagar menos paguem nada ou paguem efetivamente menos e aqueles que podem pagar muito e hoje não estão pagando nem nada passem a contribuir também com a nossa base essa é a ideia para isso eu estou me dedicando estou falando diariamente várias vezes várias reuniões com a equipe econômica do Ministério da Economia da Receita Federal equipe do Banco Central pessoal do mercado e com as lideranças partidárias eu acho que vai nascer um bom trabalho deputado eu queria agradecer a sua participação as portas do portal Roma News sempre estão abertas para você para o seu trabalho e também para a Câmara dos outros deputados para que a gente possa a gente gosta de mostrar aqui esse trabalho que é desenvolvido lá que interfere diariamente aqui na vida das pessoas da população eu queria agradecer a sua participação muito obrigado também eu que agradeço sempre à disposição eu quero agradecer ele que já é de casa mais domingos muito obrigado também pela tua participação eu que agradeço gente esse foi o Entrevista Roma News e a gente volta com mais entrevistas aqui dentro do portal Roma News em breve você acompanha com a gente